Eu sou seguro Toma, toma, toma! Vem, meu amor Quero te dar pra sempre todo o meu calor Venha pra cá, meu bem Se chegue de mansinho Bale o seu corpo bem devagarinho Vem, vem, vemzinho Vem, meu amor Quero te dar pra sempre todo o meu calor Venha pra cá, meu bem Se chegue de mansinho Bale o seu corpo bem devagarinho Oh, eu tô na animada No Bragadá que eu te conheci No brilho dos seus olhos que eu me envolvi Quando te beijei, logo me apaixonei E o meu amor pra ti eu entreguei No Bragadá que eu te conheci No brilho dos seus olhos que eu me envolvi Quando te beijei, logo me apaixonei E o meu amor pra ti eu entreguei Eu na tua vida vou cantando sem parar Preciso de você, nunca pensei em me deixar Mas se você quiser saber o que é o amor Vem pro Bragadá que eu senti no meu calor Vem pro Bragadá que eu senti no meu calor Eu na tua vida vou cantando sem parar Preciso de você, nunca pensei em me deixar Mas se você quiser saber o que é o amor Vem pro Bragadá que eu senti no meu calor Vem, 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 vemzinho Vem, meu amor Quero te dar pra sempre todo o meu calor Venha pra cá, meu bem Se chegue de mansinho Bale o seu corpo bem devagarinho Vem, vem, vemzinho Vem, meu amor Quero te dar pra sempre todo o meu calor Venha pra cá, meu bem Se chegue de mansinho Bale o seu corpo bem devagarinho A O Vem, 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 vemzinho Vem, meu amor Eu quero te dar pra sempre, todo um pouquinho calor Vem pra cá, meu bem, é você que é demais Só a galera cantando pra ficar bonitinho E mal, vem, vemzinho Vem, meu amor Me dá pra sempre, todo um amor Vem pra cá, meu bem, é você que é demais Mas o cheiro dovo fé é pra cá Vem meu bemzinho, vem, meu amor Eu quero te dar pra sempre, todo um pouquinho calor Vem pra cá, meu bem, é você que é demais Uma vez em bora, vá Obrigado, gente Isso me gostou Assim, ó Bala, bala, bala Bala, bala